Olá! Conforme prometido, eu vou falar sobre os outros produtos aqui que estão sendo usados no momento. Na verdade, não sou eu que... não é todos meus os produtos, né? Não são dos meus pais, enfim. Então vamos lá, já tá muito calor, inclusive eu tô devendo a história desse leque aqui no meu... nesse canal, né, de laços feitos. E pra você que tá no meu canal de laços feitos, o unboxing, eu vou estar contando a história desse leque lá no meu canal de laços feitos mesmo, tá? Aqui é só produtinhos, enfim, mas se você quiser saber um pouco de algumas historinhas aí, é por lá que eu conto. Inclusive eu quero contar a história desse leque, que inclusive tá já desvoltando, gente. Meu Deus do céu! Mas quebra um galho muito grande, gente. E vamos lá, vamos continuar aqui. Bem, gente, e no próximo vídeo, gente, eu vou estar dando a minha opinião sobre esse perfumão, assim, e outros produtos que já acabaram no próximo vídeo. Logo depois desse, eu vou estar falando sobre esse produto, sobre outros produtos também que tá aqui nessa sacola aqui. Inclusive, eu vou estar dando a minha opinião, gente, sobre o último clareador que eu tava usando no braço, sobre o último clareador que eu tava usando no braço, né, então eu não jogo fora, gente, eu reciclo, eu pego, guardo e separo pra coleta seletivo, tá? Então, tudo isso aqui, todos os produtos que eu vou explicar no próximo vídeo, incluindo isso aqui, ó, tudo eu separo pra reciclagem, tá? Menos esse aqui, porque ele tá vazio, mas eu vou guardar de lembrança, né, porque praticamente não tem mais no catálogo, não sei quando é que eu vou comprar de novo esse serão. Mas, dos outros, gente, eu tenho um compromisso, nós temos compromisso com a natureza, com o meu ambiente, e a gente faz o quê? Recicla, né? A gente separa os nossos resíduos, separa tudo aquilo que é lixo seco, e leva para a coleta seletiva, evitando, assim, mais lixo no meu ambiente, menos animais, marinhos sofrendo, né, intoxicação, intoxicação, tipo, afogamento, né, Enfim, é... O meu ambiente agradece, tá? Então vamos lá, gente, depois de contar isso, né, vou contar agora sobre os produtinhos que eu tô usando no momento, ou outras pessoas da minha família estão usando no momento, eu vou botar um pouquinho mais pra casa. Tá bom. Tenho ainda 34 minutos pra gravação, gente, eu tô gravando já faz dois minutos agora, mas eu tenho um limite de 34 minutos. Três minutos agora, né, enfim, 34. Enfim, bora lá, vamos pro que interessa. Gente, eu queria falar um pouco sobre esse produto, daqui a pouquinho eu vou falar, gente, do quanto é importante você ter, o quanto eu realmente recomendo, tá? Você que chega cansado aí, você chega do trabalho, tá? E eu acabei de chegar, gente, compra isso aqui. Daqui a pouco eu falo o porquê, tá? Quando você chega em casa, você quer ficar bem mais energizado, né? Eu recomendo bastante. Então vamos lá, gente, eu vou começar por esse produtinho que já faz um tempo que eu uso, que é o sabonete de bouquet de jasmin. Gente, depois de usar esse sabonete, é... Tipo, você se sente uma princesa, cara. Você se sente... E pra você que é homem, né? Você se sente príncipe. Gente, esse sabonete, ele realmente equilibra a tua pele, dá uma maciez tão boa, parece que você tem passado creme, sabe? Um hidratante. Ele hidrata muito esse sabonetinho. Eu só uso de vez em quando, ainda tem bastante. Mas quando eu uso, nossa, eu fico muito bem, sabe? Porque eu costumo economizar. E como eu tomo banho, né? Tipo, eu... Pra tudo, ou o que eu posso fazer, eu economizo. Inclusive, eu uso o sabonete da Lux. Eu uso... Eu compro duas barrinhas de sabonete, deixo amolecendo, e vou transformando em sabonete líquido, sabe? Justamente pra economizar. Eu gosto desse produto, sim, não é porque ainda tem bastante, mas é porque, realmente, gente, eu costumo economizar bastante. Esse sabonete, ele é muito bom. E, assim, eu uso ele de vez em quando, mas o que eu costumo usar mais é o sabonete, conforme eu já falei, né? Eu deixo amolecendo por um certo período e engarrafo, tá? E, assim, minha opinião sobre esse produto é ótimo, tá? Eu gosto muito dele, tá? Hidrata profundamente a pele. Muito bom. Vou botando aqui embaixo. Gente, eu tenho outro produto que, praticamente, não venho mais sem. Minha mãe também usa. Esse aqui, todo mundo usa aqui em casa. Tipo, menos minha irmã, porque minha irmã, ela usa óleo. Óleo de coco. Então, eu acho que já é a terceira vez que eu compro esse creme de pentear. Esse aqui já tá quase vazio. Aí, eu resolvi comprar outro nesta farma. Eu não sei quanto foi que custou nesta farma. Aí, praticamente, esse aqui já tá mais... Ó. Ó, óleo de coco. Eu botei água nesse aqui. Eu misturei com água. Então, esse aqui é o novo. E esse aqui é o já usado. Ele é muito bom, gente. Eu uso ele como hidratante, sabe? Eu uso ele como função hidratante para os cabelos. Porque, para cada... Quando eu faço o cronograma capilar, eu uso conforme o último cronograma que eu fiz. Tipo, eu fiz cronograma de nutrição, eu vou usar uma linha só para nutrição. Desde shampoo, condicionador, o creme de tratamento e creme de pentear. Eu vou estar usando durante todos os dias, na semana, aquele creme específico. Como a gente faz muito cronograma de hidratação, é comum as embalagens já ficarem vazias, né? E a gente ter que usar novamente. Então, praticamente, eu acho que já é a terceira vez que eu compro esse produto. É muito bom mesmo. Gente, esse aqui é o Life Boy, né? Quem usa é meu pai. Esse aqui, quem usa é meu pai e minha mãe, né? Então, assim, ele não gosta muito, meu pai. Como eu, assim, eu já dei minha opinião sobre esse produto, eu não sei porquê, gente. Eu não me dou muito bem com o cheirinho do Life Boy. Eu não sei se é porquê naquela época que eu ouvia muito sobre Illuminati, eu lia muito sobre isso. Eu não sei porquê, gente. Do nada, quando eu sinto o cheiro desse sabonete, me lembra coisas, assim, que eu via naquela época. Porque eu acho que era comum eu comprar ou lavar minha mão com esse sabonete. E eu lia muito sobre essas coisas, sobre conspiração e tudo mais. Eu não sei porquê, gente. Danado é. Eu não sei que danado isso acontece. Sempre que eu sinto o cheiro desse sabonete, não tenho nada a conta do Life Boy, né? Não tenho nada a conta, mas sempre que eu sinto esse cheiro, eu me levo a coisa, assim, obscura, sabe? Então, assim, quem usa é meu pai e minha mãe, mas o Life Boy é muito bom, ele é o melhor sabonete antisséptico, tá? Esse aqui. Ele realmente elimina bastante bactérias e o que mais. Ai, tirando isso aí, tá ótimo, né? Gente, eu vou falar sobre esse... Bem, gente, eu vou deixar pra falar sobre esses creminhos no próximo vídeo, tá certo? No próximo vídeo a gente tá falando sobre os cremes de mão. a gente tem quatro itens aqui em casa, certo? São quatro itens aqui. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre eles, tá bom? Então, vamos continuar. Agora eu vou colocar o meu creminho. Depois eu falo sobre esses aqui, gente. E, finalmente, pantenho, também eu vou falar daqui a pouquinho. Ai, gente, finalmente meu creminho. Através Fáceis, eu amei esse produto. eu amei, 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 amei isso aqui pra disfarce de poros e linhas finas, tá? Eu realmente tô pretendendo comprar novamente na Avon, mas praticamente nas campanhas mais recentes eu não encontrei. Por exemplo, nessa campanha eu não encontrei esse creminho de disfarce para poros. Isso aqui também não encontrei. Ou seja, o que tiver faltando você procura pelo Avon Store na internet. E eu vou ver se eu procuro porque eu ainda tenho sabe um creminho pra disfarce mas ele é um blur, sabe? E não tem a mesma consistência que esse, gente, mas eu gosto muito desse. Na verdade, a embalagem mudou. É mágica, é mágica sim, só que a embalagem mudou, não é mais esse. Eu disse, bicho, esse aqui eu já tenho muito tempo, gente. desde que eu não tendo eu tenho esse aqui até hoje. E finalmente ele acabou, gente. Eu gosto muito desse aqui, vale muito a pena. Agora vamos para a Pantene. Eu vou contar sobre a Pantene. Gente, muito bom esse produto. É a primeira vez que eu comprei. Eu fiz no, na última cronograma capilar, eu usei. É muito bom esse produtinho. Muito bom. com aquele cheirinho que todo mundo conhece. Para quem usa Pantene sabe, né? Gente, é muito bom. Ele realmente hidrata perfeitamente, né? E ele hidrata, hidratação intensa desde o primeiro uso. Vale muito a pena esse aqui. Muito a pena mesmo. Pantene hidratação que estamos usando no momento. Agora, gente, eu vou falar sobre o Rexon, o que meu pai usa. Meu pai gosta de usar esses sachês. No momento, minha mãe, foi minha mãe que comprou para ele, tá? Mas eu usei também. Gente, eu não sei porquê, mas parece que mudou a fórmula desse sabonete. Eu vou ler um pouquinho para vocês aqui sobre esse produto, porque ele é novo, né? Inclusive, a gente guarda garrafinha para engarrafa, para envazar. A gente compra o refil em garrafa, sabe? E meu pai, minha mãe também comprou para ele, eu acho. Esse aqui, esse do Nantra, de bambu também. Eu não sei se é dela ou do meu pai, mas enfim. Gente, porque eu indico você ter esse sabonete? Porque eu recomendo bastante esse sabonete, porque ele realmente, gente, dá uma energia muito boa. Ele tem um cheirinho muito bom, um cheirinho muito bom mesmo, pelo menos esse agora. Ele tem um... Antigamente, ele tem um cheirinho um pouco enjoativo, mas agora ele tem muito bom o cheirinho, sabe? E o interessante, gente, é que ele realmente refresca e deixa aquela sensação refrescante, sabe? Quando você espalha na tua pele, realmente tu sente uma... Ele tem uma sensação boa, bem boa mesmo. Ele refresca e, tipo, fica aquela sensação de refrescância mesmo, tá? Se você volta do trabalho, eu recomendo bastante, tá? Eu vou ler um pouquinho mais sobre esse produto. É... Novo a rexona antibacterial elimina 99,9% das bactérias com o máximo fresco de rexona, tá? Com base em estudo realizado em laboratório, independente. Ah... Bactérias testadas foram... Aureos, S-Aureos, produto cosmético sem ação terapêutica, redução de, pelo menos, 80% de plástico comparado com a embalagem original. É... Não tem muita... Não tem muito detalhe sobre esse produto, mas eu acredito, sim, que mandou a fórmula desse produto, desse bambu. Muito bom! Recomendo bastante, tá? Inclusive, eu perguntei, porque eu dou banho no meu pai, né? O pai, você sabe, ele tá sentindo um pouco gelado, uma sensação... Fica aquela sensação geladinha, sabe? Quando você termina um dia muito calorento, um dia muito... com calor, como tá agora, vale muito a pena esse sabonete. Vale muito a pena. Aí ele disse que não, né? Porque meu pai, ele sofre com sensibilidade na pele, sabe? Meu pai passou por uma cirurgia, eu acredito que seja isso que acontece. Então, algumas regiões da pele do meu pai, ele não consegue sentir. não consegue ter muita sensação. E eu até perguntei pra ele, eu achei estranho, né? Ele ter dito isso, mas é porque meu pai sofre com isso, sabe? Realmente, gente, quando... Qualquer coisa que afeta a medula, afeta o corpo, né? É que afeta os membros e tudo. E, por exemplo, hidrata bastante. E, por fim, gente, esse produtinho aqui, eu gostei bastante. É da minha mãe, esse aqui. Minha mãe ganhou. Minha mãe ganhou. E é muito bom, gente. Inclusive, eu acredito que eu vou comprar um desse pra mim. Ele é muito bom, ele é muito cheirosinho. Com qualquer coisa, qualquer...